Música Olá pessoal, eu sou o Marcelo Yuri E no vídeo de hoje eu vim trazer um DIY pra vocês No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer essas capinhas aqui transparentes Com desenho e tal, super fácil Dá pra fazer várias somente com uma capinha E nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer essas capinhas super facilinhas Que eu tava vendo fotos no Tumblr Também tem várias capinhas que são vendidas como a Gullcase Vocês conhecem a Gullcase? Eles vendem capinhas assim Então eu resolvi fazer as minhas próprias e ensinar pra vocês Lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve Dê like nesse vídeo se você gostar, se inscreva aqui no canal Lembrando, se você quer me seguir, me siga nas redes sociais Que estão aqui na tela, onde eu tô sempre Que é Instagram e Snapchat Me siga lá, me acompanha por lá E é isso, bora lá aprender como é que se faz essas capinhas Bom, os materiais que a gente vai precisar vão ser de tesoura Uma capinha transparente E o molde que você queira Você pode imprimir E você... Aí você escolhe qual molde você quer O que você quer na sua capinha E tal Aí eu escolhi esse daqui Tá escrito no Ctrl E aí você vai recortar o seu molde Rente ao desenho Depois do molde recortado certinho Você vem, coloca na sua capinha E você começa a ajustar Você ajusta do jeito que você quer Onde ela vai ficar e tal E coloca o celular E aí a sua capinha vai ficar assim, ó Transparente só com o desenho que você quer E foi como eu disse Você pode usar vários moldes Vários desenhos em uma só capinha E aí eu fiz mais alguns moldes E eu vou mostrar pra vocês E esse foi o molde que eu fiz Aí você ajusta bem E esse foi o molde que eu mais gostei E fica assim, fica super legal a capinha Bom pessoal, então foi isso Espero que você tenha gostado Se você gostou não se esqueça do like aqui embaixo Que ajuda bastante Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que é muito importante Tá aqui na tela Tá aparecendo aqui Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Até a próxima e tchau 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 Tchau